E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso segundo vídeo da nossa série, da nossa gameplay Dessa coletânea de jogos Flash remasterizados Que é a franquia The Harry Stickmin Collection Que hoje, como é o nosso segundo vídeo, iremos jogar o episódio 2 Que, se eu não me engano, é muito parecido com o episódio 1 Que joguei no vídeo de antes, ontem, segunda-feira Que não só joguei o episódio 1, que foi o principal Mas também mostrei pra vocês o prólogo, Break the Bank Mostrei pra vocês como é que funciona a gameplay, as mecânicas Que é um jogo de escolhas Um jogo onde a escolha errada pode ser mais divertida ou engraçada do que a escolha certa E caso você não saiba, todos os jogos que estão nessa coletânea Em exceção, o episódio inédito Que sim, existe um episódio inédito nessa coletânea Eu trouxe lá em 2015 a gameplay completa dos 5 jogos do Harry Sendo que os dois já citados Break the Bank e Escape the Prison Que foi na parte 1 Link da parte 1 de The Harry Stickmin Collection Na descrição E hoje, quarta-feira, na parte 2 Iremos jogar o episódio 2 Que também foi o outro jogo que eu trouxe lá em 2015 Quando eu comecei o canal E se eu não me engano, os dois próximos episódios também joguei naquela época E hoje iremos jogar, como já falei várias vezes O episódio 2 Que é semelhante ao episódio 1 Possui também 3 finais Só que ao invés de 18 fails Existe 40 Então sem perder mais tempo Vamos lá roubar o diamante String the Diamond Diamante tunisiano 112 milhões de dólares Se é dinheiro, o Harry já vai correndo Literalmente Ok, museu Então vamos lá Um caminho por aqui No Bust In E dois caminhos pelo Sneak In Então vamos Mais radical Se eu não me engano, esse caminho aqui Só tem escolhas em cronômetro Tem que apertar rápido Eu vou atropelar Esse caminho aqui tem que escolher uma opção rápida Igual a parte 1 Eu vou escolher todas as escolhas certas Pra fazer um caminho E depois eu volto E mostro pra vocês as escolhas erradas Primeiro foi atropelar O escudo Agora Um cabo Vamos lá Referência a mais um famoso jogo GTA Pedra E que ser rápido na escolha E três estrelas Folha E o escudo de água do Sonic Fim da linha Diamante Falou policiais O diamante é todo meu Quer dizer Do Henry O patinete já era Intruder 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 Primeiro final já feito Desse episódio 2 Agora eu vou voltar tudo pro começo E vou mostrar pra vocês todas as escolhas erradas Primeira delas O cronômetro Uau Você teve um ótimo começo Chutar Bem Você lidou com um dos guardas E o outro só ficou ali Olhando Pular Pular Pra fora de um veículo em alta velocidade Pode não ser a melhor ideia Isso é verdade Bom aqui já foi tudo Então aqui Esse caminho Eu tenho que esperar o cronômetro Em todos os caminhos Uma boa coisa A respeito dos faxineiros É que eles deixam Eles Deixam o chão Bem limpo Você pode imaginar Todos os germes Que você tem Rolado por Em cima Agora mesmo Se eles não tivessem limpado Tá Mas eu queria roubar Mas o Henry Que ia roubar o diamante Então ele não liga muito Uma lança Joustin Eu não sei o que significa Essa palavra Acho que é Segurar É mais difícil do que parece Mangual Pai de se pendurar E faça alguma coisa Entendeu? Ok, vou parar Mesma coisa Ah, qual é? Você não tem Você não tem esse tempo Tudo pra ficar Apenas olhando Um sexto Ah, que coincidência Eu realmente desejava Que você prestasse Mais atenção Nas aulas de física Agora Ah, que já foi? Falta aqui Eu posso ver Que todas as aulas Em jogar videogames Tem realmente Apropriado E melhorado Seus reflexos Oh, espera aí Espera um pouco Volta É Galho Mas e o diamante Você realmente Você realmente achou Que ia funcionar Não é? Tem mais dois Ah, era o Era o cronômetro Granada grudenta Eu sempre me perguntei De como essas coisas Funcionam Bom É grudento Boom HS Headshot Agora falta Esses três aqui Agora é o cronômetro Agora eu não erro RIP Cara Faça alguma coisa Pelo amor Henry Digi Pode me explicar Como isso aconteceu Meu patinete Explodiu Com uma bala Sério Eu não acho Que você ia Muito longe Daqui Ia fazer muita coisa Bribe Eu não sei o que é bribe Estranho Isso geralmente funciona Boa Pegamos já O primeiro final E já fiz aqui Seis Oito Dez Doze Quinze Fails Quinze falhas Quinze escolhas erradas Quase a metade Agora vamos voltar aqui E vamos fazer Um O primeiro Dos dois finais Indo Escondido Hum Vamos ao Teleport É que dizem que De todos os jogos antigos Do Henry O Teleport Nunca ia funcionar Mas na época A desenvolvedora Falou que Ah O Estrela de Diamond Seria o terceiro E último jogo Da franquia de Henry Aí eles falaram Vamos deixar O Teleport Funcionar E vamos usar Uma moeda Vai Uma moeda De um real Podia ser Uma nota De um real Bem valiosa Uma corda Com gancho Martelo Os dois guardas De antes Olha o quadro Do Do Bob Spawn Da calça quadrada Vou usar Uma tábua De madeira Bom No primeiro final Usou o diamante Então Por que não Usar de novo Matou Segurança Rip Aê Segundo final Unseen Burglar UV Tenho Iate Tenho Comida Tenho Dinheiro Até da aposentadoria Já garantido Pra minha vida Quer dizer Pra vida Do Henry Agora Voltar Aqui Bom Eu não vou Usar Esses hits Aqui Porque Lava para Um outro Final Então Vou usar Esse Essas botas Com mola Que não Funciona Dois pontos A menos Bela Cambalhota Cara Um chapéu Antigravidade Você está com sorte Eu sempre quis Ir para o espaço Eu também Por que que parece Eu prefiro ir para o espaço Do que Ir para o espaço Para fora do planeta Do que viajar de avião Não faz o menor sentido Mas eu sou assim Vamos usar Vamos Anestesiar o policial Com tranquilizador Que não dá certo Uou Mas qual é Mas qual Era o principal Motivo disso Qual é a principal Função disso Que tal a gente Mais para o estilo Kongifu Com o Falcon Punch Somente um homem É capaz De fazer Esse golpe Bruce Lee Uma pílula Do Matrix Vermelho e azul Pílula De invisibilidade O que houve Eu te perdi Sério Agora que Vamos só saltar Que a gente vai Espatifar todo Né Harry Você realmente Acha que isso Que isso Era para funcionar Eu não Porque eu sabia Que Era uma escolha Errada Uma Uma Portal gun É do portal Ah eu não vou Ler esse texto Todo Porém Eu sei que Aqui tem Uma conquista Aqui ó Ou De qualquer forma Se você quer Uma conquista Clique aqui Eu não tenho Tempo para ler Isso Com certeza Essa conquista Ela Me definiu Agora mesmo Eu não vou Ler esse texto Tão inteiro Bom Aqui só tem Um Que é o Laser Você foi cortado Por que Você não Sangra Resposta Tá de cabeça Para baixo É o Laser Cauterizador Faz sentido Não sei Pro Henry Talvez Porque Ele é um Ele é literalmente Parido Só a cabeça Que Né Nham Nham Vamos usar o canhão Primeiro Depois o queijo Você quase Se salvou Quase Se o canhão Se o diamante Não fosse pesado Né Nham Queijo Vai Come aí Tá com fome É Que Por que Isso é sério Só por isso Eu vou comer Mais um pedaço De queijo Me deu fome Agora Isso não ajudou Harry Qual é Vamos lá Vamos lá Para os três Últimos Quebrar O pescoço Do guarda Eu te disse Cara Eu te disse A respeito Das escadas Uma coisa Que Agora há pouco Eu mostrei Para vocês A conquista Quando eu usei A arma A Portal Gan Do jogo Portal Todos esses Jogos Do Harry Stigma Vai ter Uma referência Com algum Jogo Que Inclusive O próximo Final É Recheado Só com Easter eggs De Vários Clássicos Do videogame Vamos usar Uma M4 Aqui Vai Cara Aquele Jogos De Primeira Aquele Jogos De Primeira Pessoa Parece Fazem Parecer Tão Fácil Pior Que É Verdade Vol É Aqui E por último Pular Eu sou surpreso Que você Conseguiu Ir tão Longe Com Esse Diamante Pesado Ok Já foi 28 Fails Falta 12 Então Vamos fazer O terceiro E o último Final E Mostrar Todas As Doze Últimas Falhas É Aqui Né Lembra Que eu falei Que esse final Tem muita Referência A jogos Creeper Oh man Minecraft Esse cara Acabou de Falar Uma Coisa Acho Que Esse Cara Que Falou De Um Tal De Bolo Não Sei O Que Acho Acho Era Ele Que Falou Que Não Tinha Vem Ficar Naquele Pacote Quando O Henry Tava Na Prisão Ele Falou Que O Henry Usou Um Bo Para Escapar Vamos ver Aqui Um avião Caiu Bonito No chão Sala Retro Bora As referências O diamante E os guardas Cara Cada Um Desses Itens Representa Um Jogo É Metroid Half Life Pokémon Super Mario Olha Ah E Os quadros Também É Tem o Luigi Aqui Os Goombas E aqui Tem o Ah Tem o Escula Azul Aqui Acho que É do Mario Kart Tem um Quebra Cabeça Aqui Que Quebra Cabeça Mesmo E aqui Parece Ser O Itens Do Legend Of Zelda Eu Sou Fã De Sonic Nada Contra Para Quem Gola De Mario Mas Vamos Crescer Com Cogumelo Sai da Frente O Gigante Tá Passando Super Henry Isso é Inesperado Acho que Eu nunca vi um museu Com um canhão Funcional Algum lugar No sudoeste Centro de Contenção Caos De Caos Dragon Ball Bom Deixa o cara Assistir TV Vamos ver Eu vou Escolher Uma Engrenagem Uma Engrenagem Esse robô Acho que tem a ver Com Não sei se tem a ver Com Super Metroid Pode também Mas parece Corre Harry Salva a sua vida Corre Harry Salva a sua vida Só corre Isso sim Foi épico Just Plane Epic JPE Ae Terceiro E último Final Desse episódio 2 String The Diamond Mas ainda Falta Pegar O resto Das Fails Ah Tem os itens Aqui O raio Encolhedor Tem um buraco Ali no Chão Uma passagem Ah Não Não me devora Cara Minhoca Minhoca São muito mais Viciosas De perto E gigantes Também Quando você Encolhe Vamos usar Um Liquidificador Liquidoficador Ah Transforme Assim mesmo Em um Líquido Ah E Fazer com que As suas moléculas Passem Por qualquer Objeto O que você Acha que Ia acontecer O que era Pra acontecer Se absorvido Pelo solo Porque eu Virei Água O Harry Virou Água Agora Aqui Esperar O cronômetro Porque esse Acho que É o mais Demorado Essa conversa Não podia Ser tão Interessante Assim Não pro Harry Porque ficou Parado Igual Estátua Agora Vamos usar Uma arma Aqui Vai Mano Eu acho Que essa Cara Que o Harry Faz Tem uma Referência A um Jogo Da Steam Chamado Battle Block Theater Eu tenho Quase Certeza Que é A mesma Cara Mano Esse final Tem muitas Referências A jogos Rápido Pretenda Que você Estava Brincando Essa Foi Boa Né Pessoal Uma Bomba Por que Que eles Mantém Bom Por que Que eles Mantém Bombas Guardadas Em um Museu Olha Não tem Problema O problema É alguém Deixar cair No chão Explodir O local Inteiro Esse é O problema Agora Aqui Por cima Talvez Era uma Soneca Rápida Ou Um Sono Bem Leve Bom Aqui Já Foi Agora Aqui Metroid Um Alien Ataca Não A Mim Parece Que eles Não Gostam De Receber Esse Eu acho Que eles Não Gostam De Receber Esse Tipo De Ordens Eu nunca Joguei Half Life Você se Serve Para Você Mas Eu Sei Que Isso Se Chama Hat Crabs Cara Eu Odeio Quando Isso Acontece E por Último Pokémon Temos Que Pegar Você Hein Garagatamol Vamos Ver Joe Versus Me Signo Não Vai Trachar O Jogo Caramba Bugou Até Um Menu Velho Aqui Caramba Oxi Se Ô Ô Missinho Você Bugou Legal Aqui Hein Cara 116 De 40 Vamos Lá Falta Três Esse Aqui Uma Calculadora 1337 Dividido por Zé Igual a Desculpa Eu estava no banheiro O que eu perdi Onde é que Onde está Todo mundo Talvez você não saiba Disso Mas Faz sentido O que aconteceu Pois O mundo Não existe Depois que A calculadora Fez aquela Conta Porque na Matemática Qualquer Número Dividido por Zero A calculadora Dá erro Qualquer Número Dividido por Zero Não existe Pode Fazer Um Milhão Sei lá Nove Bilhões Dividido por Zero A calculadora Não consegue Fazer Pode Testar Falta Dois Isso Aqui Vai Dar Muito Errado Ah Velho Ataque Nuclear Nuke Não sinto tão mal A bomba Provavelmente Deve ter Como é que é Evaporado Deve ter causado Umas 25 mortes Que Pretendia Fazer Qualquer explosão Alguma coisa assim Ah não O cara Que No caso Apertou o botão Não sinto tão mal Ele provavelmente Deve ter Ele tava Vocês entenderam Matou 25 pessoas Que Perdediam Com Ataque nuclear Traduzir Palavra Inglês É mais Complicado Do que Ler Palavra Inglês Na minha Opinião Felster Peace Pegue Todas Todas As Coisas Erradas E Stealing The Diamond Eu não Consegui Resistir Mas aí está pessoal Episódio 2 De The Hand Stigma Collection O episódio 2 Stealing Diamond 100% Concluído Todos os 3 Finais Para vocês E Todas 40 Fails Mostrados Em vídeo Agora No próximo vídeo Iremos Para o episódio 3 Infiltrando-se No dirigível Na aeronave Alguma coisa assim Aqui já começa O vídeo vai começar A ficar um pouquinho Mais longo Porque São 4 Finais E 60 Fails Então O próximo vídeo Vai começar A ser um pouquinho Mais longo Mas Se você É que nem eu Já jogou Esses jogos Do Real Stickman Lá em 2012 2015 Vale muito a pena Jogar esses Remasterizados Ainda mais que Essa coletora Possui um episódio Inédito Que eu mal posso Esperar E jogar Para vocês Bom pessoal Mas então é isso Esse é o fim Do nosso segundo vídeo Da nossa série De The Real Stickman Collection Para vocês Fim da parte 2 Com a nossa Gameplay Do episódio 2 Stealing the Diamond Roubando o Diamante 3 finais 40 falhas Já o próximo Vai ser 4 finais E 60 falhas Então Fiquem Não aguardem No próximo episódio E tem muita coisa Nova no próximo episódio Então Fiquem À espera Bom pessoal Então é isso Esse é o fim Do nosso segundo vídeo Da nossa série De The Real Stickman Collection Episódio 2 Stealing the Diamond Roubando o Diamante Se você gostou Desse vídeo Já sabe Não esquece de deixar O seu like Para ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Seja muito bem vindo Como eu falei No começo do vídeo Eu vou deixar na descrição O link da parte 1 De The Real Stigma Collection Que foi a gameplay A apresentação Da coletânea O prólogo Breaking the Bank E o episódio 1 Obviamente Escapando da prisão E hoje foi Stealing the Diamond Roubando o Diamante Na descrição Eu vou deixar também Os links Dos meus vídeos De quando eu comecei O canal Lá em 2015 Quando eu fiz As gameplays Das versões originais Dos jogos Do Harry Stickman Que Esse jogo Que eu vou jogar Para vocês No vídeo Depois de amanhã Foi o outro jogo Que eu joguei na época Esses 4 jogos E o próximo Foi o que eu joguei na época Link dos vídeos Na descrição E obviamente Se você quiser Se você já jogou Harry Stickman Em jogos Flash No navegador Eu recomendo muito Que você acesse E compre The Harry Stickman Collection Disponível na Steam Link na descrição Para você acessar O jogo A página do jogo Na Steam E antes de tudo isso Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Link de todas elas Também na descrição Curta e siga A fanpage Do canal no Facebook E também não esqueça De seguir meus perfis No Twitter Na Steam E na The Via de Art Bom pessoal Então é isso Até o próximo vídeo No episódio 3 Infiltrate Airship Então até o próximo vídeo E fui 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 Tchau 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 Tchau